O Centro Olímpico da UNB abrirá as portas para toda a comunidade com a oferta gratuita de atividades. Entre os dias 27 de fevereiro e 23 de março, qualquer pessoa maior de 18 anos poderá participar. E não é preciso realizar a matrícula. As atividades realizadas incluem tênis de mesa, vôleibol misto e queimada. Para outras informações, basta acessar o Instagram, arroba ceo__unb. Este foi mais um Informe UNB. Continue ligado na nossa programação. Obrigado.